Agora a pandemia nos Estados Unidos. Pela primeira vez desde maio, os americanos superaram 2 mil mortes pelo coronavírus em um único dia. Com o crescente aumento de casos, o país também tenta lidar com a superlotação em hospitais. Na Califórnia, o número de internados com a Covid-19 subiu 81% nas últimas duas semanas. Nas unidades de terapia intensiva, o aumento foi de 57% no mesmo período. No estado de Linóis, quase 200 pessoas foram contaminadas em uma casa de repouso para veteranos de guerra. Entre elas, moradores e funcionários. 27 morreram. Uma equipe de controle foi enviada ao local onde ainda vivem 100 pessoas.